Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino de louvores a Deus, do Inário, edição número 4. Iniciando pelo hino número 421, Vinde Crianças. Vinde Crianças, vinde a Jesus, Ele vós chama com voz de amor. Com sua luz, para guiar voz em sua luz, ao reino desprendor. Rico tesouro revelou Jesus, aos que caminham na divina luz. Esse tesouro Deus prometeu, dar aos fiéis do céu. Sede prudente e esperai, os ricos bens no lar desprendor. Onde, onde habita Deus nosso Pai, é Cristo o Salvador. Rico tesouro revelou Jesus, aos que caminham na divina luz. Esse tesouro Deus prometeu, dar aos fiéis no céu. Vós neste mundo encontrareis, muita vaidade e muita ilusão. Santificai vós e alcançareis, no céu o galardão. Rico tesouro revelou Jesus, aos que caminham na divina luz. Esse tesouro Deus prometeu, dar aos fiéis no céu. E no número 422, Deus por nós tem grande amor. Nesta hora reunida, nós estamos ante Deus. Em nome de Jesus, ó Salvador. Que é nos todos reverentes, nosso Pai, que está no céu. Deus por nós tem grande amor. Ao eterno Pai celeste, honra e glória vamos dar. Suas bênçãos gloriosas nos dará o Criador. Que por nós tem grande amor. Como filhos obedientes que atendem ao seu Pai. Atendamos ao Sobrinho, meu Criador. Lá no céu, os seus tesouros conceder-nos ele vai. Deus por nós tem grande amor. Ao eterno Pai celeste, honra e glória vamos dar. E a todos seus conselhos escutar. Suas bênçãos gloriosas nos dará o Criador. Que por nós tem grande amor. Se andarmos pela senda da justiça e da luz. Tem prazer em nossas almas, ó Senhor. Se aqui nós imitarmos o modelo que é Jesus. Deus por nós tem grande amor. Ao eterno Pai celeste, honra e glória vamos dar. E atentos seus conselhos escutar. Suas bênçãos gloriosas nos dará o Criador. Que por nós tem grande amor. Hino número 423. Paz, sublime, paz. 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 Nós, povos do Senhor. Remidos por amor. Por Jesus a quem servimos. Temos paz do Criador Filho desta paz gloriosa Nós fez o Criador Por Cristo Redentor Para nós é paz preciosa Pois é fruto do amor Paz maior encontraremos No reino divinal Na glória eternal Face a face Ouviremos Deus o Pai Celestial E no número 424 Vamos com Jesus Sigamos com fervor Jesus o Salvador Que por amor Nos livrou Da condenação É Ele nosso Rei Nós somos o agrei Que lá no céu Gozará o grande galardão Vamos com Jesus Ele nos conduz Ao seu reino de amor Avante a Sião Sião Celestial O nosso Rei Nós dará a glória eternal Ó vamos combater E pela fé vencer O tentador Que nos quer Para o mal levar Olhemos ao fiel Olhemos ao fiel Ao santo de Israel Só Ele tem Armas que nos fazem Triunfar Vamos com Jesus Ele nos conduz Ao seu reino de amor Avante a Sião Sião Celestial O nosso Rei Nós dará a glória eternal Mistérios celestiais E gozos eternais Jesus o Rei Por amor Nós desvendará Felizes pois no céu Seremos junto a Deus Naquele lar Nosso coração Nosso coração Jubilará Vamos com Jesus Ele nos conduz Ao seu reino de amor Avante a Sião Sião Celestial O nosso reino de amor Nos dará a glória eternal E no número 425 Somos joia preciosa A voltar com grande glória Jesus Cristo Redentor Levará as suas joias Levará as suas joias Para o reino desprendor Somos joias preciosa Da coroa do Senhor Somos belas Somos joias Muito formosa Somos joias Somos joias de valor Somos joias de valor Sempre belas E brilhantes Ele as conservará Somos joia preciosa Somos joias de valor Somos joias de valor Revestido de pureza Caminhando em amor Aguardemos Aguardemos Bem atentos O retorno Do Senhor Somos joias Preciosas Da coroa Do Senhor Somos belas Muito formosa Somos joias De valor Deus seja sempre louvado Amém Amém